Ainda no João Serro, o Paulense venceu o Sinagoga por 2 a 0 e está a 5 jogos sem perder no Regional. Esta foi a terceira vitória consecutiva. No segundo jogo da tarde entre Sinagoga e Paulense, teve mais um momento de homenagem ao malogrado dirigente do Paulense, Jorge Duarte, que era mais conhecido por bolacha no seio dos familiares, jogadores e toda a comunidade esportiva. Uma grande partida de futebol com as duas equipas a disputar o jogo taco-a-taco. O Paulense tem a primeira grande oportunidade neste lance, cruzamento tirado pelo Tubuco, na direita, com o Tear de Cabeça a proporcionar uma bela defesa do guarda-redes Vitalino. Na refrega é Sinagoga a tentar o golo, mas Jack remata de cabeça, renta ao posto. O Paulense tem mais uma oportunidade de marcar, já perto do fim da primeira parte, canto na direita, com o Série a arrematar de cabeça com muito perigo. Paulense marca ao minuto 49, por intermédio de Tubuco, de livre direto irrepreensível, o Camisola 10 colocou a bola no segundo posto. O guarda-redes Vitalino fez-se a bola, mas não conseguiu evitar o golo. Paulense carregava e ao minuto 58, mais uma oportunidade de golo para Thiago, de cabeça, com o Vitalino a corresponder a uma bela defesa. Minuto depois é o Sinagoga a tentar o golo de empate neste lance, com o Mula a meia volta a arrematar ao lado. O duelo entre Thiago e Vitalino a persistir, mas mais uma vez, lá estava ele, o guarda-redes do Sinagoga a levar a melhor. O Paulense de livre na esquerda quase fazia o segundo por intermédio de série. E a bola vai à travessão. Minuto 87, expulsão do número 3, Leo, do Paulense, por acumulação de amarelos. Já nos descontos, Tubuco faz o 2 a 0. Bola recuperada no meio-campo do Paulense. Jogada combinada com Alderiano, o médio passa por Mula e perante Vitalino atira para o fundo da baliza. Estava feito 2 a 0. Já no final da partida, alguma confusão no banco do Paulense ou guarda-redes suplente a ser expulso.